Vem pra cá, vem pra cá, você que acompanha o Cidade Alerta, Douglas Fernandes volta ao vivo porque a polícia tenta identificar o mandante do crime. Douglas Fernandes, quais são as informações de momento? Exatamente, viu Branquinho, depois do trabalho de eficiência do pessoal da Rotam que conseguiu pegar esses dois suspeitos de 32 e 43 anos ali na região da Vila Moraes, região leste de Goiânia, eles conseguiram começar a montar um quebra-cabeça e chegou à conclusão que o crime foi provocado por vingança, por uma terceira pessoa que seria o mandante deste crime. E quem vai contar os detalhes pra gente, eu vou deixar ele explicar, é o Tenente Eduardo que vai conversar com a gente, porque os dois acabaram soltando, confessando que cometeram esse crime a mando de uma terceira pessoa por vingança. Boa noite. Boa noite. Certo. Equipes de Rotam tiveram ciência de um incêndio criminoso na madrugada de hoje e iniciaram diligências a fim de localizar os autores desse crime. Após escolher a imagem de câmera de segurança no local, conseguimos, depois de diligências, localizar os dois autores. Durante a abordagem, confessaram o crime e relataram que a motivação seria de que uma terceira pessoa teria contratado um desses autores com a justificativa que o marido da proprietária dessa clínica de estética seria advogado de um processo judicial. E nesse processo judicial, o mandante perdeu um imóvel. E por questão de vingança, ele contratou esses dois criminosos pra colocar fogo na clínica de estética. O crime foi premeditado. Inclusive, a quantia que chama a atenção, né, que motivou esses dois a colocar fogo nessa clínica, R$ 200,00. Seriam divididos entre os dois. Certo. O mandante, esse terceiro, combinou com um dos autores o valor de R$ 200,00 pra que eles cometessem esse crime. E essa quantia seria dividida entre os dois. E esse mandante, vocês já têm o nome, já têm identificação, estão mantendo em sigilo, mas é uma questão de tempo pra que a polícia consiga fazer a prisão dele. Sim, ele já foi qualificado, já foi identificado. Estamos realizando diligência pra encontrá-lo e conduzir pra delegacia, pros devidos procedimentos legais. Tenente, e qual o crime que esses três acabaram cometendo? Eles foram, os dois autores que foram até o local e colocaram fogo lá, foram atuados pelo crime de incêndio do Código Penal. E com certeza o mandante também vai, com um agravante, responder pelo mesmo. Sim, vai responder pelo mesmo crime. E na figura de mandante. Esses dois suspeitos que foram presos primeiramente, vocês já têm uma ficha corrida deles, sabiam da atuação deles na região ali da Nova Suíça e também na região leste de Goiânia. Então foi uma questão de tempo, só identificá-los pelas imagens. Sim, através de diligência, o batalhão de Rotam conseguiu, o serviço de inteligência conseguiu identificar esses dois. Um deles, inclusive, está usando tornozeleira eletrônica. Então já são quanto mais no mundo do crime. Tenente, agora esse mandante não preocupou com os vizinhos, não preocupou se teria um vizinho, ou desculpa, um vigia neste local, porque esse incêndio poderia ter sido proporções gigantescas, inclusive com o risco até de uma pessoa morrer no caso deles. Analisando o fato, ele não preocupou. A única preocupação dele, na verdade, era fazer vingança contra essa outra pessoa. Inclusive, os dois suspeitos tiveram que filmar toda a ação para comprovar que eles teriam cometido o crime para receber essa quantia irrisória de R$ 200. Sim, os autores que foram no fato fizeram uma filmagem no momento que eles estavam colocando fogo na clínica e mandaram para o mandante confirmando que eles tinham realizado o ato. Branquinho, agora eles só não sabiam que também tinham outras câmeras de segurança monitorando o local. Sim, eles não contavam com isso ou simplesmente não estavam importando, na verdade. Já que são contumados no mundo do crime, pouco importam para eles. Benente, muito obrigado pela participação. Parabéns a toda a equipe que participou da prisão desses dois suspeitos, Branquinho. Agora o terceiro é uma questão de tempo. A polícia já tem a qualificação, já tem a identidade dele, já sabe onde possivelmente ele possa estar e é uma questão de tempo para que a polícia então consiga prender esse terceiro suspeito, que seria o mandante do crime, que seria por quê? Por causa de vingança, porque o marido dessa empresária seria advogado e teria ganhado uma causa e esse homem teria perdido uma casa nessa confusão toda. Meu Deus do céu, que loucura. Muito obrigado, Douglas Fernandes. Parabenize as equipes de Rotam, inclusive essa parte da inteligência na polícia militar tem feito uma diferença estrondosa na nossa segurança pública. Valeu, Doglão. Daqui a pouco a gente volta. Rapaz, tem base um negócio desse? Isso acaba lembrando a gente, claro, guardadas as devidas proporções daquele caso do ano passado, onde os dois advogados foram mortos a mando de um fazendeiro, inclusive teve o júri popular e eles foram condenados. O fazendeiro mandou matar os advogados porque ele perdeu uma ação, né, que esses advogados defendiam a outra parte. Meu Deus. E a OB, qual que é a atitude que vai ser tomada? Porque se isso aí virar moda, já está tão difícil o advogado trabalhar no Brasil, se isso aí virar moda não dá, porque a polícia militar fez a parte dela. A OB tem que tomar uma atitude nesse caso também. Que loucura, gente. O que é isso? Não pode se misturar as coisas, não. Isso não tem lógica, não. E esse cara que foi o mandante, já está identificado pelo que a gente viu, e aí agora ele vai ver que a besteira que ele fez, o tamanho que vai ficar. Além de ter perdido a causa, ainda agora vai ser réu aí em outro processo. Vem pra cá, vem pra cá.